Bom galera, neste vídeo irei explicar o que é um Option Select, mais conhecido como OS Essa é uma técnica avançada e exige um pouco mais de experiência do jogador Então, recomendo você que está começando agora ou tem um nível mais baixo Aprenda primeiro as outras técnicas, antes de querer saber o que é um Option Select Bom, vamos lá Option Select é quando fazemos duas ações simultaneamente De forma que a ação do nosso oponente vai fazer com que o sistema do jogo determine a ação que será utilizada com base na situação Ficou complicado de entender? Bom, não se preocupe, irei explicar melhor Option Select é quando utilizamos dois golpes no mesmo momento Veja o exemplo que ficará fácil de entender Bom, gravei com o Ryu um combo bem simples Que é a voadora forte, chute fraco, soco fraco abaixado, chute médio e raduque Obviamente, se o Ryu um atingir, ele acertará a voadora, soco fraco, rasteira média e o raduque Correto? Vamos ver Primeiro setup que é importante Isso aí, 5 hits Vamos novamente Se eu defender, o que acontece? No Block Swing Bom, e se a voadora não me atingir? O que será executado nessa gravação? Bom, vamos dar uma olhada O que acontece se o golpe não me atingir? Podem reparar que é a mesma gravação Vou usar um backdash Veja novamente Sim, isso mesmo Um táxi foi executado Isso é um OS Quando executamos duas técnicas no mesmo instante E por que acontece isso? Bom, existem várias situações que ajudam um OS a ser executado Que vou mostrar a seguir Mas antes, vou explicar como um OS é executado Um OS só funciona em setup contra um oponente que usou backdash ou teleporte Por quê? Como assim? Vamos entender o porquê de um OS Quando nosso oponente levanta com backdash ou teleporte Ele está evitando nosso próximo golpe Pois um backdash, teleporte ou outra técnica específica Tem frames invencíveis Que não pode ser atingido Então se utilizarmos um setup, um safe jump ou um middle attack Nosso oponente irá se esquivar Esquivar da técnica sem nenhum problema Usando os frames invencíveis do backdash ou teleporte E é por causa disso que utilizamos um option select Para atingir nosso oponente na tentativa de fuga dele E é por causa disso que utilizamos um outro oponente que usamos Bom, e por que um OS acontece? Vamos entender então as situações que nos permite aplicar um option select Que é muito importante saber A primeira situação é por causa dos frames ativos Quando acertamos um golpe em nosso oponente Temos alguns frames ativos que fazem com que o golpe dure mais tempo do que quando uifamos o golpe O uifar, para quem não sabe, é atingir o golpe É não atingir o golpe Isso aqui é o uifar o golpe Isso aqui é quando o golpe acerta Olha só O tempo que dura o golpe Agora quando uifamos É isso que eu quero mostrar Que quando uifamos o golpe, o golpe dura menos tempo do que quando acertamos o golpe Outra situação que nos permite aplicar um option select É um shy combo Com um block string Se o shy combo não acertar Outro golpe pode ser executado Shy combo, como eu já expliquei no vídeo São cancelar golpes fracos nele mesmo E a terceira situação É quando executamos um golpe que não pode ser cancelado em especial E com isso, podemos utilizar um golpe especial logo em seguida Caso o golpe acerte, o especial não será executado Bom, agora que já expliquei como funciona um option select Vou ensiná-lo a fazer Vou explicar primeiro Um OS bem simples De knockdown Com rasteira forte Vou habilitar aqui os impants Esse é bem simples mesmo O OS é o seguinte Você vai aplicar um shy combo Mas se o shy combo não atingir Vai ter que sair A rasteira forte Pra quê? Pra pegar o backdash do seu oponente Se ele esquivar do shy combo Observe nos impants O que é que vamos fazer? Vamos apertar Um soco fraco Abaixado, lógico E logo em seguida Um pelinque de Chute forte com soco fraco Dessa forma Nesse time Não precisa ser um pelinque Pode ser um chute forte junto com soco fraco O que é que acontece se tiver colado? Olha lá Podem ver que eu apertei o soco forte Realmente De perto De longe E como funciona isso no jogo? Aqui eu farei o golpe de heel Pra vocês verem Porque é uma gravação Então eu vou ter que usar o backdash No primeiro play Vou começar com um setup Um knockdown Se eu levar o golpe O que acontece? E se eu usar o backdash? Podem ver Defendendo o golpe Ou levando Mas se eu usar o backdash? Opa Já estava muito no campo Terrei o backdash Vamos de novo Errando Isso aí Porém Esse tipo de De situação Não é própria pra Um teleporte Apenas Em backdash Muitos jogadores São viciados Em utilizar Backdash Então Isso é uma boa Vou utilizar Esse option select Ah Diogo É possível Fazer option select Com ultra combo? Com esse mesmo Exemplo Que você explicou? É claro que sim Um exemplo simples Vamos lá Ficar próximo Aqui do Ken Veja essa gravação Aqui é defendendo Levei um block swing Agora se eu utilizar Um backdash E um teleporte Também Vamos ver Como o teleporte Pro outro lado É aqui eu me safei E se apenas defender Um block swing Quando eu levo O primeiro golpe Acontece Essa block swing Mas se eu esquivar Do primeiro golpe Vai sair o comando Que eu fiz Logo em seguida Ah mas Por que o ultra combo Não sai Quando eu acerto O primeiro golpe? Simples Por que? O ultra combo Não pode ser cancelado Principalmente Um chute fraco E como ele não tem Nenhum comando Com o melu E chute pra frente Não vai sair nada Não sei se conseguiram entender Veja um outro exemplo De ultra Em option select Aqui eu defendendo O golpe Se eu não defender O golpe Se eu esquivar Com o backdash Se eu sair Com o teleporte Errei o teleporte Então não sai O outro Bom Então é isso Espero que tenha entendido O que é E como utilizar Um option select Qualquer dúvida Deixe nos comentários Então é isso E até mais Pois bem Vem